Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao primeiro vídeo do Giro de Rumores aqui na TV Alviverde Pois é, rapaz, hoje a gente tem algumas notícias exclusivas da TV Alviverde Solta a vinheta aí, editor, solta a vinheta aí do Giro de Rumores Não tem vinheta? A vinheta não tá pronta ainda, galera, então beleza, bom Vamos ao que interessa, né? Como vocês sabem, o Jorge tá chegando aí no Palmeiras, né? Existem quase certeza que o Jorge vai acertar com o time do Palmeiras aí Como o Batata falou mais cedo, aparentemente só faltam os exames médicos Ele sendo aceito nos exames médicos, ele vai ser o novo jogador do Palmeiras aí O nosso lateral esquerdo A gente sabe que o vinheta tá de partida pra Roma Ainda não acertou, mas é iminente, né? A gente sabe que a saída do vinheta é iminente Então o Jorge vem aí pra ser o nosso reserva imediata, né? O reserva imediata não, o titular, o titular imediato no lugar do vinho, né? E aí a gente tem alguns rumores de que o Palmeiras não vai parar por aí, né? O Palmeiras não vai parar por aí, não vai ser só a contratação do Jorge Aparentemente temos notícias do... Vou pegar aqui o nome dele pra vocês Muitos já conhecem, muitos já pediram Aparentemente o Palmeiras tá atrás do Fabrício Bustos Que é o lateral direito aí do Independente Jogou ontem contra o Santos, né? Então pode ser que o Palmeiras não pare no Jorge E vá atrás de um lateral direito E o grande nome aí pra diretoria parece que é o Bustos Então pode pintar novidades aí nos próximos dias Sobre essa contratação Tratem como rumor por enquanto Mas onde a fumaça a fogo, né? E aí além do Jorge, além do Bustos, né? A gente tem... Parece que o Luiz Adriano pode estar de saída aí Pode estar indo pro Grêmio, o Luiz Adriano A gente já viu aí as notícias De que o Grêmio tá tentando novamente vir atrás do Luiz Adriano Tá vindo pesado esse ano do Luiz Adriano A torcida do Grêmio não quer nem ferrando nem a pau A torcida não quer o Luiz Adriano nem a pau Até pela... Por ele ter toda a identificação com o Internacional, né? Então a torcida do Grêmio não quer o Luiz Adriano nem ferrando Mas o Grêmio tá vindo forte Pode ser que a gente tenha saída do Luiz Adriano E por isso a diretoria também tá atrás de um centroavante Também é um nome aí conhecido Conhecido pela galera Muita gente já pediu ele O Facundo Ferreira O Facundo Ferreira Eu vou até pegar aqui pra vocês O Facundo Ferreira ele tá sem clube Ele tava no Celta de Vigo E agora ele tá sem clube É... E parece que a diretoria do Palmeiras Tô pegando aqui o... Quando que foi que ele saiu, tá? É... Bom, ele saiu aí, ó No começo desse mês do Celta de Vigo Ficou sem clube O Facundo Ferreira que tem um... Ficou aí na Europa, né Jogou no Espanhol Jogou no Benfica Jogou no Celta de Vigo Jogou no Newcastle Então ele tem um histórico grande aí na Europa E pode ser que o... Tem 30 anos de idade o Facundo Ferreira É... Então pode ser que ele venha Pra ser o substituto do Luiz Adriano Mas pode ser que ele venha pra jogar Pra disputar a vaga com o Luiz Adriano também É... Não é certeza que o Luiz Adriano vai sair Até porque parece que a vontade do jogador É ficar no Palmeiras mesmo Mas a diretoria tá de olho aberto aí pro Facundo Ferreira Então... É... Fiquem espertos aí É... Nos próximos dias Pode ser que tenham notícias diferentes aí do Palmeiras Pode ser que venha... É... Mais notícias sobre o Bustos E mais notícias sobre o Facundo Ferreira Mas essas são... O... Esse é o giro de boatos, né O giro de boatos aí Da TV Alviverde Então fiquem espertos É... Tratem como boato, como rumor Mas é como eu falei Onde a fumaça a fogo, galera Então... É... Não esqueçam, né Não esqueçam Deixem o like no vídeo Se inscrevam na TV Alviverde E comentem aqui embaixo O que vocês acham Se vocês são a favor do Bustos E do Facundo Ferreira E no Palmeiras É... Que são os dois rumores aí Da semana, né Então... Valeu, galera Não esquece o like Ativa o sininho Se inscreve no canal E comenta o que vocês acham dos jogadores Valeu, gente Tchau 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 Tchau